Boa noite, meu nome é Rosineide Gansaroli Garcia, sou reflexoterapeuta. No início de 2020, por causa da pandemia, eu comecei a buscar cursos para poder não ficar tão cabeça vazia. Eu fiz um curso de dores físicas, mas foi muito básico, não me deu o suporte que eu esperava, que eu precisava para me sentir segura. E comecei a buscar, por mais, terminei o curso e não me senti segura, comecei a buscar outras informações, a comprar livros, quer dizer, é o barato que saiu caro, porque o curso foi barato, mas eu tive que comprar livros e buscar em outras fontes para suprir essa necessidade de conhecimento que o curso não me deu. Explicava, o tal órgão fica em tal lugar, mas não explicava por que que tinha que fazer a reflexologia naquele local. Ok, buscando conhecimento, encontrei no YouTube a página do professor Roberto Rodrigues. Eu me encantei com as aulas, fiz um esforço, comprei o curso de dores avançadas e fiquei encantada. Por quê? É o diferencial, é o antes e o depois do professor Roberto Rodrigues. Porque ele te passa não só o conhecimento, ele te passa todas as dicas, ele te dá todo o suporte, ele faz a diferença na vida da gente. Então, hoje eu sei, depois eu fiz maratona com ele, tudo que ele joga na internet, eu faço. Continuo até hoje pagando o curso dele, porque tive que dividir, não tinha dinheiro, mas quando eu vi que valia a pena, que era totalmente diferente de tudo que eu já tinha buscado, eu não pensei duas vezes, eu fiz. E foi diferencial, entendeu? Hoje eu atuo como reflexo terapeuta, dores físicas e emocionais, tenho outros cursos também, mas esse daqui, esse daqui é o meu maior diploma. E eu, assim, eu sou encantada pelo professor, eu chamo ele de mestre, porque ele passa tudo que ele sabe, de uma maneira tranquila, de uma maneira segura, ele dá suporte pra gente, inclusive final de semana. Eu nunca encontrei isso em nenhum outro curso que eu fiz, ou em nenhuma outra busca que eu fiz, eu vi que tinha esse suporte, e ele dá esse suporte. Eu falo que ele, além de professor, ele vai além. Ele é um pai que, se precisa dar uma bronca, ele dá, entendeu? Ele tem, assim, um carinho pelos alunos que, realmente, eu, com 55 anos, desconheço. E é por isso que eu sou muito feliz de ser reflexo terapeuta podal do professor Roberto Rodrigues. Gratidão imensa, eu moro em Matosinhos, Minas Gerais, e eu estou muito feliz por participar deste concurso, levando a minha transformação, o quanto mudou a minha vida com as aulas do professor Roberto Rodrigues. Gratidão, um abraço a todos.